Nos seis primeiros meses do ano, o Brasil registrou mais de seis milhões de casos prováveis de dengue. Aqui na Paraíba já são mais de 10 mil suspeitas, com oito mortes confirmadas. Os números assustam. Vamos conversar ao vivo com o repórter Simon Cavalcante, que traz mais informações aqui pra gente, né Simon? Boa noite. Exatamente, linda. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, é um dado bastante preocupante, viu? Seis milhões de casos prováveis de dengue em todo o país. Isso é um recorde nosso, viu? Ou seja, aí nesse ano, né, como a gente teve aí já seis meses, dá praticamente um milhão de casos por mês, né? Essa, a média, essa a realidade do nosso país. E olha só, mais outro número que chama bastante atenção é o número de mortes. Já são 2.765 óbitos registrados no país, sendo que tem outros 4.207 em investigação, né? E essa é a realidade aí atual do nosso país. Inclusive, né, a gente tem aí o número de casos que foi crescendo a cada mês. A boa notícia é que em junho despencou, né? Em janeiro, o Brasil registrou 243 mil casos. Em fevereiro, passou dos 720 mil. O ápice foi em março, quando a gente chegou a 1 milhão e 600 mil casos. Depois disso, foi diminuindo. E agora, em junho, a gente registrou 516 mil casos. Apesar da queda, ainda assim, é um número bastante elevado, mostrando que todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Pra evitar que esse mosquito continue se proliferando. A gente trazendo agora, né, os dados da Paraíba, no nosso estado, são 10.870 casos prováveis. E as mortes confirmadas, como você já falou, Linda, são 8. E outras 10 estão sob investigação. Trazendo agora pra nossa capital, né, aqui em João Pessoa, são 5.183 casos prováveis. Uma morte confirmada e outra sob investigação. Pro pessoal de casa, tem um outro parâmetro, né, de como os dados, né, acendem o sinal de alerta. O último, eu falei do número de mortes aqui em todo o país, né, que 2.765 mortes nesses seis primeiros meses. E o nosso número maior que a gente tinha registrado foi em 2023, com 1.179 mortes. No ano passado, a gente trouxe esse número, mostrando a preocupação, né, com mais de mil mortes. E nesse ano, a gente já aí se aproxima de 3 mil. E outras 4 mil estão sob investigação. Então, a gente traz esses números, né, pra que a população se atente, não fique só esperando pelo poder público, né, na hora de combater o Aedes aegypti. Todo mundo sabe quais são os cuidados preventivos. Então, é importante você ir em sua casa, dar uma olhada no seu quintal, no seu jardim, ver se não tem água parada. E quem tem direito, vai procurar a vacina, né, da dengue, contra a dengue, pra se proteger contra essa doença. Vocês estão ouvindo um pouquinho de barulho, fogos, música também, porque a gente tá aqui no bairro da Penha, porque daqui a pouco a gente vai falar da celebração de São Pedro Pescador. Mas isso é daqui a pouco. Linda, é com você aí no estúdio. Combinado, Simon. Daqui a pouco eu te chamo novamente. Obrigada pelas informações.